A todos bandidos presentes, a todos bandidos presentes, Leão da Baixada, a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, vamos retomar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pense meu corpo, pense minha alma, guia meus caminhos, eu vou explorar. Aramos plantão, protege a semente, a semente do fruto ninguém vai pôr dar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Santo G3, Santo Aé, e tá bem o meu atalho. Dia do homem, bicho não come, traça nenhuma, neguinho só some. Pense tá cheio de bala de prata, pra matar lobisomem. Hora da guerra, quem vai na missão, liga os caras, eles tão boladão. Lança as fadas, lança o colete, recolhe as mochilas e traga o fuzil. Lança a pistola, dá o golpe pro pente, sobre essa lente, neguinho de furio. A ta 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 ta, é o fonte guerreiro que vai retomar. A ta 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 ta, com os irmãos da família, vamos guerrear. A ta 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 ta, é o fonte guerreiro que vai retomar. A ta 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 ta, com os irmãos da família, vamos guerrear. Faz uma oração, neguinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, vamos retomar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vem de meu corpo, vem de minha alma, guia meus caminhos, eu vou explorar. Aramos totão, protege a semente, a semente do fruto ninguém vai pôr. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vem de meu corpo, vem de meu corpo, vem de meu corpo. Vem de do homem, bicho não come, graça nenhuma neguinho os consome. Pente tá cheio de bala de prata, pra matar lobisomem. Bora da guerra, quem vai na missão, liga os caras, eles tão boladão. Lança as fadas, lança o colete, recolhe as mochilas e traga o fuzil. Lança a pistola, dá um golpe pro pente, começa a lente, neguinho de fuzil. Ratatatatata, é um bom de guerreiro que vai retomar. Ratatatatata, com os irmãos da família, vamos guerrear. Ratatatatata, é um bom de guerreiro que vai retomar. Ratatatatata, com os irmãos da família, vamos guerrear. Faz uma oração, neguinho. Faz uma oração, boladão. É nóis.